Fala galera, beleza? Aqueles ganhos que estão aqui no canal e hoje aqui galera vamos mostrar aqui a minha casa aqui no Minecraft e vamos mostrar né, vamos ver um pouco pela minha casa aqui do Minecraft, vamos começar aqui entrando, aqui já tem uma garagem imensa, bonitona, tá vendo? Que vocês já conseguem ver aqui essa janela branca, tem aqui a porta também madeira mais branquinha, aqui a gente entra dentro da casa, começando aqui já tem janela aqui com força né, alta, aqui tem outra janela e outra e mais outra gigantesca e aqui nós vamos chegar na parte que eu mais gosto que é da armadura, tá vendo? Um baú, tem aqui também mais armadura, outras coisinhas, temos aqui uma cama, um baú que tá vazio, um canto de livro e aqui um alpende, vou mostrar aqui o alpende, tá vendo? Um alpendezinho normalzinho aqui, casa bonitinha né? Eu quero perguntar pra vocês, eu quero perguntar pra vocês se vocês estão vendo alguma coisa aqui nessa casa aqui de interessante Eita peixe, tô vendo Essa parte aqui quebrada Deixa eu fechar aqui Concreto Cis escuro E tamo aqui com Sara, fé da Orienta Toba Olá gente, aqui é Sara Game Vem pra perto Olá gente, aqui é Sara Game Pronto, só vai falar só essa vez mesmo E aqui ó galera, tamo aqui, onde é que tem alguma coisa aqui? Tem aqui a passagem secreta Mas como que tem a passagem secreta? Lá abaixo da Ego Tem a escada E aqui nós temos a passagem secreta, mas ninguém sabe onde é que é a saída Será que é a saída aqui? Não é, porque aqui tá bloqueado Por que aqui não tem a saída? E aqui galera, aqui a gente sai, entendeu? Aqui a gente engana qualquer pessoa e a pessoa vai ficar presa aqui e vai ter que quebrar Aqui que é a saída mesmo Não, mas porque não tem a saída Uh, saí Isso, isso, saiu Não, saí não, voei Então galera Peraí, ô Miss Sara Cala essa boca já de cu Ah, meu busco Tchau Cidade Quem está doido demais aqui no vídeo dele Então galera, esses são os vídeos Até o próximo Tchau, valeu Fui galera Fui Tchau 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 Tchau